Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Hoje vou fazer mais um Chapéu do Presto especial Só que dessa vez não vou falar sobre Guerras Secretas Porque ainda não chegou mais nenhuma edição Vou falar sobre Cavaleiro das Trevas Uma edição especial de Cavaleiro das Trevas que saiu recentemente Que é Cavaleiro das Trevas, a última cruzada Pra quem conhece a história de quadrinhos, acompanha Já lê ou não necessariamente lê mês a mês Mas sabe um pouquinho Conhece a história, uma história alternativa Num futuro alternativo do Batman Onde ele é super violento, fascista Bate e mata um monte de gente Que serviu, foi uma das inspirações Tanto para os filmes do Christopher Nolan Quanto para o mais recente, Batman vs Superman Bem Foi um marco dos quadrinhos Esse Cavaleiro das Trevas nos anos 80 Nos anos 90, Frank Miller voltou Para Cavaleiro das Trevas 2 Foi um fiasco Existem as pessoas que gostam Outros que odeiam As pessoas que gostam Encaram como uma paródia Do que é a história em quadrinhos Do super herói Mas não é uma história muito boa Nos últimos No ano passado O Frank Miller Ele se recuperou de um câncer Ele está ainda em recuperação E resolveu voltar A DC convidou ele novamente Com uma equipe de artistas Acompanhando Para voltar para esse universo Do Cavaleiro das Trevas Então está saindo Nas bancas A terceira A terceira visita A esse universo E Essa nova Essa nova versão Esse novo Olhar Para esse Para esse futuro Pré-apocalíptico Ele veio Com vários Várias histórias paralelas Em cada edição De Cavaleiro das Trevas Tem uma Uma historinha pequena Sobre o átomo Sobre a Mulher Maravilha Sobre outros personagens Que estão Na história principal E também Numa publicação paralela Foi lançada Essa última cruzada Que se passaria Momentos antes Na verdade Alguns anos antes Da primeira Da primeira série A história Ela é do Frank Miller Ainda Mas junto com o Brian Nazarello Que faz Bastante quadrinho Ele é conhecido Bastante por quadrinho De policial Suspense E Acho que um dos grandes Destaques Além do Azarello É o John Romita Jr. Na arte É um Um autor Um desenhista Muito conhecido Pelos seus trabalhos Na Marvel Ele inclusive Já trabalhou Com o Frank Miller No comecinho Dos anos 90 Em 93 Numa história De origem Do Demolidor O Homem Sem Medo E agora Eles voltam A firmar parceria Eu acho que o traço Do John Romita Jr. Que sempre foi muito sujo Ele Ele está bem mais Ele ainda tem bastante O estilo dele É bem rachurado E tal Mas ele está bem mais limpo Atualmente Eu estou gostando bastante Bem O John Romita Jr. Ele saiu da Marvel Já faz um Um tempinho Já faz Acho que uns dois Dois Três anos O primeiro trabalho dele Foi com o Jeff Jones Aqui Aqui Na DC Publicando uma história Um arco de histórias Do Superman Que fez bastante sucesso Ou fez relativo sucesso Porque os novos 52 Não são lá Aquelas coisas Mas enfim Agora ele está Encabeçando Os desenhos Dessa minissérie São pouquinhas Páginas 60 e poucas páginas Contando Como que o Batman Momentos antes do Batman Desistir De ser Batman E passar 10 anos Até o Cavaleiro das Trevas Que a gente conheceu Nos anos 80 Um pouquinho da arte Qual que é A ideia Dessa revista Ela A gente identifica Que ela se passa Naquela mesma época Na verdade Ela não é Não está atualizada Para os anos 2010 Não existe Ninguém falando Em smartphone Ele mantém aquela estética Das televisões Da tela de televisão Com comentaristas Falando e dando Desenvolvimento Da trama Que vai se pautar Principalmente No Bruce Wayne Se sentindo velho E já Cansado de trabalhar Pulando de prédio Em prédio E o Jason Todd Que é o Robin Nesse caso Que é um Robin Como ele era Nos anos 80 Antes da morte dele Um Robin bem Complicado De se trabalhar Ele é De certa forma Descontrolado Diferente do Dick Grayson O Jason Não ouve muito Batman E faz Coisas da cabeça dele Algumas vezes Dá certo Mas a gente A gente sabe Durante A cronologia Do personagem Que Em alguns momentos Ele entrou Entrou bem Nessa de não ouvir O tutor dele Outra coisa Interessante Essa relação Entre o Batman E o Robin Ela é Ela é explorada Também Através desses Comentaristas Da televisão Que vão falar Tá certo Batman Ele é até Considerado um herói Já pra Pra Gotham E ele já é adulto Mas levar uma criança Pra esse mundo De violência É meio É meio complicado É meio estranho É uma história Bem interessante Bem divertida E eu acho que O único problema O problema dela É que ela termina Algumas páginas Rápido demais O desenvolvimento Em paralelo Ao Batman Ao Robin A esses comentaristas Da televisão Temos algumas Temos algumas Algumas propagandas Algumas pessoas Contra O O Batman Utilizar Crianças Ou então Batem Crianças Porque Estão fazendo Estão praticando Roubos E tal Em paralelo Em paralelo a isso A gente tem o Coringa Que nas primeiras páginas Mostra ele sendo preso Levando pelo Arkham E ele já está falando Ah, estou sendo levado Pelo Arkham Pela Enésima vez São tantas vezes Que já não dá pra contar E vocês sabem Que eu vou fugir Vou Além disso Eu tenho meus Meus Asseclas Andando por Gotham E Meus planos Ainda estão Em andamento E tal Até que Não A gente vai chegar Na conclusão Que eu não vou Eu não vou falar Especificamente Não vou dar spoiler Mas a gente vê Que o Coringa Mesmo em Arkham Ele tem seus planos Como ele falava Durante a edição Seus planos Estão andando Que vão causar Grandes Mudanças Pro Cavaleiro das Trevas Acaba Eu queria que tivesse Mais umas Duas páginas Que fosse Só pra dar uma Conclusão Um pouquinho melhor Que no fim A revista Deixa a conclusão Em aberto Quem leu O Cavaleiro das Trevas Sabe de todo Essa Esse passado Que o Bruce Wayne Tenta esquecer Ou esse passado Problemático Que ele ainda Pesa Nele Dez anos depois E Mas mesmo assim Não sei Parece que faltou Algo A edição Tá bem Tá bem bacana Eu acho que ela Custa um pouco Meio carinho R$11,90 Mas a capa É uma capa É uma capa Cartonada Grossa As páginas São São As folhas São grossas Em LWC É uma edição Bem Bem legal Se você gostou De Cavaleiro das Trevas Da primeira Cavaleiro das Trevas Acho que vale Vale a pena ler No mínimo É uma história É uma história Bem contada Mesmo que um final Meio Meio aberto Então é isso Bem Se vocês gostaram Do vídeo Se vocês leram A revista Leram Cavaleiro das Trevas Comentem Falam Falem o que O que vocês estão achando Desse novo Cavaleiro das Trevas 3 O que vocês acharam Desse prequel De Cavaleiro das Trevas E Acompanhem O Tapioca Mecânica Curtam o canal Assinem o canal E a gente vai Conversando Bons quadrinhos